Mano, o cara literalmente quebrou a perna. Ele vai ficar um bom tempo sem treinar só porque não quis bater. Então fica aí comigo para você ver mais sobre isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se tu tá com o pé lá encaixado, bate antes, acabou, não vai ter mais defesa. Tu vai pagar pra ver se vai ter defesa? Aí que você se machuca. Tá entendendo? O esporte competitivo está evoluindo de uma forma que não é mais para amadores. Se você compete por hobby, saiba que o seu oponente pode ser um atleta que vive disso. Então a chance dele ir com tudo na luta é muito grande. Você tá lá pra se divertir. Ele está lá trabalhando. Tenha noção e saiba a hora de desistir pra você não se machucar. Na real, normalmente, eu nem culpo o atleta por se machucar. Por quê? Porque, como eu falei, ele está ali trabalhando e quer muita vitória. Mas nesse caso da luta do Musumete, o seu oponente realmente achou que não batendo ele iria vencer a luta por decisão? Porque se ele achar que ia vencer na decisão, então eu nem critico ele, beleza? Pagou pra ver? Tipo o Paulo Miao contra o Taihu Otolo no SEC 2019. Mano, olhar essa foto me dá uma agonia. Certeza que o Miao machucou ali. Ele não bateu e venceu a luta. Então esse sacrifício valeu a pena. Mas nesse caso do By Enduring, se ele não fosse finalizado, ele não ia vencer essa luta por decisão. Agora, se pra ele foi uma vitória não ser finalizado pelo Musumete, então deve ter valido a pena, né? Eu só sei que ele se ferrou e vai ficar um bom tempo de molho. E essa foi a minha opinião, galera. Agora eu quero saber a sua. Por mais que ela seja totalmente contrária da minha, por favor, me conta aqui. Eu quero saber. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera. Fomos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esse vídeozinho aqui pra você. Como eu já vi informado anteriormente, é falando sobre a luta do Musumete e do Gary Tone. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.